Fala galera, tudo bem? Meu nome é Renan Filipe e eu fui convidado recentemente pelo Pada para ser o novo CEO da PEN. Como vocês viram no comunicado que a gente soltou, a gente está tentando muitas mudanças por aqui e a principal delas é sobre a transparência que a gente tem e a comunicação, na verdade, dia a dia que queremos ter com vocês. Dentro disso, ficou muito claro, tanto da conversa com vocês inicial e até que vem acontecendo há muitos meses, quanto de uma reflexão bastante interna que a gente precisava trabalhar com uma comissão técnica mais robusta, com uma estrutura de suporte com jogadores de LOL, que não era só realmente o que a gente já vinha fazendo e que não é só o que é feito no Brasil. Montar uma estrutura dessas é um processo que demanda muita análise da nossa parte, demanda muito estudo, demanda muito entendimento do que vem acontecendo no mundo inteiro e qual era o objetivo que a gente tinha em contratar realmente e montar uma estrutura de comissão técnica. Dentro desse processo, tinham duas etapas que a gente tem certeza que são essenciais. A primeira era definir a estrutura que eles iam trabalhar e aí dentro disso, o que cada pessoa precisava ter, cada função precisava de pessoas específicas e o que a gente precisava procurar nessas pessoas. Depois disso, a gente começou realmente a ir ao mercado, entender quem teria o fit para trabalhar conosco, quem realmente encaixaria nesse tipo de função que a gente estava desenhando, para aí sim chegar nos nomes que a gente chegou. A notícia boa é que essa estrutura e os profissionais que vão compor nossa comissão técnica já foram definidos. Eles vão trabalhar em quatro núcleos diferentes. A primeira delas é o gerenciamento, tanto a gente aqui no escritório quanto o pessoal que fica na Gaming House para fazer garantir com que a estrutura rode de uma maneira limpa. A segunda é a parte estratégica, que vai definir a direção estratégica da equipe como um todo. A terceira é uma parte analítica, que analisa o que a gente vem fazendo, analisa o que vem acontecendo lá fora para adaptar para que a gente melhore e continue se desenvolvendo. E a quarta é a parte mental, a parte psicológica, que garante que nossos jogadores vão conseguir passar por qualquer situação. Vou falar brevemente sobre cada um deles, mas ao longo do próximo mês vocês vão conhecer um pouco mais sobre o histórico profissional de cada um e como essa estrutura vai começar a rodar. Dentro de estratégia, a gente começa falando sobre o Juke, que vem trabalhando com a gente há um bom tempo, que agora vai ser nosso Player Development Coach e que com essa função específica a gente acredita que ele vai ter um caminho claro para se desenvolver como treinador e, dentro disso, obviamente, ele vai trabalhar diretamente com cada jogador pensando no desenvolvimento pessoal deles. Junto do Juke, a gente tem o Venom, que cuida especificamente de comunicação. A tarefa dele é estar próximo dos jogadores, entendendo como eles se comunicam dentro de jogo e otimizando isso. Otimizando o que eles falam, otimizando como eles falam as coisas dentro de jogo e até que informações eles não vêm passando. E também o Guizão, que é o nosso scout, buscando estratégias e informações em todas as ligas do mundo inteiro. Eles três são coordenados pelo Yachts, que tem experiência no Brasil, na América Latina e, recentemente, na Liquid dos Estados Unidos. Com essa experiência nos Estados Unidos que ele teve, ele trabalhou diretamente com jogadores fantásticos no Rain Over, no Dardock e no Inori. E esse tipo de informação ele vai trazer diretamente para o nosso time. Até, na verdade, é uma experiência que ninguém no Brasil teve de trabalhar com alguém que foi tão próximo, com alguém que foi tão próximo de jogadores dos Estados Unidos, apesar de alguns terem trabalhado em times de lá. Ele teve uma experiência diária com cada um desses caras. Do lado analítico, a gente começa pelo Kira, nosso analista brasileiro, que é comandado pelo Moucerin, que vem da Alemanha, teve passagem por vários times da Europa e uma muito marcante pelo Fenerbahçe da Turquia como Head Coach. Na parte mental e psicológica, a gente tem o Cesar e a equipe dele, que já foram apresentados no Behind the Rift dessa semana, e vamos trabalhar também com psicólogos individuais. Direcionando todos eles, a gente tem o nosso novo Head Coach, o Daisy, que vem da Holanda, teve passagens marcantes pelo Nave, pelo Galatasaray e pela Mysterious Monkeys. Dentro da estrutura gerencial, a gente tem o Wurlick, que cuida do dia a dia dos jogadores, e o Vex, que participou ativamente da definição dessa estrutura e agora cuida da execução para que tudo funcione da melhor maneira possível. Todos eles já estão fechados, alguns chegaram essa semana na Gaming House, não começaram ativamente ainda a realizar o trabalho que eles vão fazer com um grupo, que deve acontecer nos próximos dias. Estão no CBLOL para começar a entender um pouco mais como a gente trabalha, esses últimos dias de Gaming House foram muito para entender um pouco mais da rotina, até os times brasileiros funcionam de uma maneira muito específica e eles querem entender um pouco mais antes de realmente implementar a estrutura que a gente quer fazer acontecer. Nos próximos dias, a gente deve anunciar um Pergunta de Qualquer Coisa no nosso grupo, o Somos Todos PEM, para que a gente continue conversando. Muito obrigado pela torcida, a gente conta com vocês na nossa estreia do CBLOL, e por aqui continuamos trabalhando para entregar os melhores resultados possíveis para vocês. Go PEM! E aí E aí Obrigado.